MÚSICA 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 Mas isso não acontecerá até que a próxima geração de consoles de jogo apareça Na geração atual o motor gráfico da Fox permanecerá pra sempre Não estamos planejando nenhuma mudança Então basicamente ele disse isso rapaziada Quando o PS 2021 estava pra ser lançado Ou alguns meses depois do PS 2021 ser lançado né galera Então basicamente ele disse que o motor gráfico como nós já esperávamos Já é confirmado chegar na nova geração de consoles Isso nós já pensávamos que poderia acontecer E veio a confirmação com o teaser né rapaziada que saiu no ano passado Porém não sabíamos se a antiga geração também contaria com essa mudança né cara Isso é basicamente uma confirmação Porque é uma fonte oficial de dentro da Konami que saiu Olha os produtores do PS que falou isso né rapaziada Então basicamente esclarecendo pra vocês resumidamente O planejamento deles até o momento é permanecer com a Fox Engine para sempre Para a antiga geração e para sempre até o jogo parar de ser lançado tá galera Não é o jogo ser lançado para sempre com essa engine não Até o jogo parar de ser lançado eles devem sim permanecer com a Fox Engine no game É claro que muitas pessoas tinham esperança Inclusive eu porque além de jogar no PS5 também continuar a jogar no PS4 o PS Irei trazer reviews, gameplays aqui pra vocês aqui no canal E seria muito interessante ver um novo jogo tanto para a antiga quanto para a nova geração né galera Então se nós tivéssemos um novo motor gráfico para as duas É claro que um no jogo apresentaria indiferenças dos outros É claro que não deveria ser o mesmo jogo para o PS4 ou para o PS5 Obviamente né galera, por questões óbvias Então seria bem interessante nós vermos como cada jogo se apresentaria né rapaziada Com esse novo motor gráfico, com essas novidades que consequentemente também iriam chegar ao game Então seria muito interessante se isso acontecesse né galera Então, mas basicamente essa citação do Queimazuda já basicamente joga um balde de água fria Em quem tinha esperança e quem irá permanecer na antiga geração no próximo ano E tinha esperança de receber muitas melhorias inclusive no motor gráfico É claro que futuramente eu devo trazer um vídeo mais detalhado sobre isso Mas basicamente o que isso quer dizer mano, é que o game basicamente pelo próximo ano Deve permanecer como forma de season update né rapaziada Como veio na versão 21, deve chegar da mesma forma na versão 22 Isso é basicamente óbvio né rapaziada Basicamente 90% de chance disso acontecer Só não damos a 100% de chance porque realmente ainda não sai um trailer Ainda não sai um teaser que apresente o game de fato na antiga geração Eu acredito que a Konami irão anunciar os dois games de forma individual Apesar de ser a mesma franquia, irão ter nomes diferentes Irão ser jogos diferentes né galera Por isso sim que eu acho que eles irão apresentar um jogo De uma geração em determinado dia Como o PS4 e o Xbox One em determinado dia E para a nova geração, no caso o Wii Football 2022 Para o PS5 e o Xbox Series em um outro dia diferente Com trailers diferentes Os dois jogos também eu acredito que devem sair em datas diferentes né rapaziada Porque são jogos diferentes tá galera Então serão o mesmo jogo entre aspas Mas serão jogos diferentes Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer né rapaziada Só se até é com a mesma franquia Mas no caso, a nova geração já deve ser chamada como Wii Football E a antiga geração ainda como Wii Football, PS, Season Update Como vocês já estão acostumados, já estão cientes de como saiu nesse último ano né galera Então é claro que eles irão liberando as informações aos poucos Eles devem sim dar atenção Pelo menos no quesito marketing, divulgação de informação Divulgação de trailers, demos Para as duas plataformas Agora quanto a novidade, eu diria para vocês que eles só darão realmente atenção O foco está totalmente voltado para a nova geração É claro que eu acho né rapaziada Que como eu falei para vocês Eles devem anunciar os jogos para as duas plataformas diferentes Como sempre é comum de se acontecer Eles não fizeram isso no Xbox 360 Eles só anunciaram para a nova Deram um total descaso para a antiga geração né galera Não soltaram um trailer, não soltaram imagens As imagens que tivemos foram as imagens vazadas Mas eu acho que esse ano sim Eles irão apresentar um trailer diferente para cada geração É um dia diferente para cada console né rapaz Deve ter seu lançamento oficial Então vamos aguardar para ver como será o planejamento da Konami para esse ano né galera Vamos ver o que eles estão guardando Para disponibilizando para a galera que irá curtir o PES no próximo ano Que irá aproveitar o jogo Então deixa aqui nos comentários o que você está esperando Tanto da nova quanto da antiga geração Se você está ansioso para receber um novo jogo Ou você acha que será mais do mesmo que nós já sempre estamos acostumados Bom rapaziada, ficamos por aqui E lembrando, clica no gostei antes de fechar o vídeo Também se inscreve aqui no canal para não perder nada Vou ficando por aqui rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 So we can fly again So we can fly again